Pegue o guardanapo que você for utilizar no Natal, para a gente poder medir por ele. Pegue esses enfeites aqui que sobraram. As bolinhas que sobraram também. E guarde esse ferrinho que vem junto, porque a gente vai utilizar elas. Uma ou duas. Agora a gente vai pegar essa cordinha de enfeite, vai passar ao redor do guardanapo, para que a gente possa medir qual vai ser o tamanho. Mediu, agora é só cortar o tamanho que você quer. Tira o guardanapo e enrola para poder esconder essa ponta. E pronto! Agora a gente vai colocar as bolinhas, que você pode colocar uma ou duas, como você preferir, achar mais bonito e combinar com a sua decoração. Simples e rápido. Aproveite os enfeites que sobraram e faça um porta guardanapo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto